SC Acontece, oferecimento Queres, a loja da família catarinense e Unifique, a melhor do sul do Brasil Olá, barragem, bombe e causa estragos no sul de Santa Catarina A agricultura contabiliza prejuízos após enchente dos últimos meses Polícia descobre drogas em casco de navio que estava atracado no porto de Imbituba Emos que faz campanha para aumentar a conscientização para doação de sangue Tem também as condições do tempo e muito mais que você só vê aqui no nosso SC Acontece Olá, muito boa tarde para você Olha, na tarde de ontem uma barragem rompeu e causou estragos em Jaguaruna O rompimento da barragem prejudicou a rede elétrica, alagou casas e lojas além de danificar parte da estrada geral da cidade A Defesa Civil, os bombeiros voluntários, a empresa de eletrificação responsável pela rede elétrica e a empresa gestora da barragem estão trabalhando de forma conjunta lá no local O acesso principal da região do Olho d'Água está interditado por tempo indeterminado depois que a água estragou a estrada O Instituto do Meio Ambiente de Jaguaruna está acompanhando de perto a situação Novembro está chegando ao fim, mas deixou uma marca ruim para Santa Catarina A enchente gerou mais prejuízos à agricultura do estado todo Em Rio do Sul, por exemplo, agricultores somam prejuízos das cheias dos últimos dois meses Segundo levantamentos, a perda foi de mais de 5 milhões de reais só nesse evento de novembro Na soma do que foi perdido até agora, entre outubro e novembro, o montante passa dos 9 milhões de reais Esse levantamento foi feito em conjunto pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura e a EPAGRE Chegou esse valor através dos cálculos dos nossos técnicos da própria Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente da EPAGRE, SIDASC, do Sindicato, do SENAR A gente chegou, infelizmente, a esse valor de 5,2 milhões No mês de outubro chegou a 3,7, então o quadro do agro somente piorou Algumas culturas foram fortemente prejudicadas Nós temos então o arroz, a cebola, o feijão, o fumo, a melancia foi praticamente 100% E o milho, então, nem se fala também um prejuízo enorme porque não é só utilizado como grão Mas ele é utilizado também na silagem, que é para alimentar os animais Além disso, foram afetadas as plantações de trigo, de hortaliças, a criação de gado de corte E há ainda a questão estrutural das propriedades afetadas pela chuva forte Que tiveram alagamentos, estragos em pontes, pontilhões e estradas Segundo o relatório, dos 1.348 hectares com plantios das culturas avaliadas Pelo menos 822, ou 61% do total, tiveram o cultivo perdido Os agricultores tentam até recuperar o que é possível, mas enfrentam dificuldades O milho estão tentando plantar de novo, agora no tarde A soja, que no mês de novembro é o plantio da soja Mas as terras estão muito úmidas, vão tentar entrar nas terras para plantar Por exemplo, o arroz, teve produtor que já semeou a terra três vezes Pela terceira vez Então, eles são guerreiros, os agricultores são guerreiros Vão tentar novamente produzir, porque eles não têm outro caminho Praticamente todas as comunidades rurais do município foram afetadas Os prejuízos existem ainda em outras categorias Como a perda de fertilizantes, mudas, sementes, horas de trabalho manual e também com maquinários A qualidade do solo também é prejudicada Para quem teve perdas nas duas cheias, algumas opções podem ajudar nesse momento As linhas de crédito resistentes são do governo do estado Através do secretário do estado da agricultura, as políticas públicas, terra boa Que procura, então, a IPAGRE e a SIDASC para terem acesso a essas linhas de crédito Inclusive, o governo do estado anunciou que vai prorrogar o prazo daqueles que já tinham o contrato E zerar os juros, praticamente, para todo mundo poder ter acesso a isso aí E o governo federal, através do Banco do Brasil e o Pronaf também, estão aumentando as linhas de crédito E ela voltou, né? A gente nem conseguiu sentir saudade da chuva E já temos instabilidade em todo o estado novamente Onde ainda não choveu hoje, deve chover agora pela tarde Essa é a previsão, infelizmente, claro, uma chuva mais fraca Temporais, eles só estão previstos lá para o Grande Oeste E as temperaturas ficam amenas, máximas, como a gente pode dar uma olhada Olha, na casa dos 20 a 24 graus Vamos ter temperatura mais elevada lá no Sul, onde a gente pode chegar a 29 graus Já amanhã, essa chuva, que hoje cai fraca, deve vir com tudo, viu? Por todas as regiões daí E voltam os alertas para lagamentos, deslizamentos, enxurradas E todo aquele pacote completo que a gente, infelizmente, já conhece E já até está se acostumando, né? As temperaturas ficam amenas novamente Em Chapecó, vamos ter aí 26 graus de máxima Em Urupema, 17 graus Em Criciúma, 21 graus Tem mais chuva também para Florianópolis, Joinville e Blumenau para amanhã Porque a previsão é de chuva para todo o estado E as temperaturas, elas também não sobem As máximas ficam entre 22 e 23 graus Como a gente pode dar uma olhadinha aqui no nosso mapa E claro, essa condição de instabilidade, ela vai se manter, viu? Até quarta-feira, pelo menos E os detalhes, a gente vem atualizando para vocês aí nos próximos dias Agora, olha essa informação É muito incrível, gente Uma operação entre Polícia Federal e Polícia Militar Encontrou drogas no casco de um navio que estava no porto de Imbituba As equipes policiais suspeitaram de mergulhadores clandestinos Que estariam colocando drogas no casco das embarcações Para depois retirar as drogas quando o barco estivesse lá no exterior As equipes encontraram quatro pacotes lacrados com drogas Totalizando 130 quilos de cocaína E para quem se surpreendeu aí, a polícia também tem mergulhadores profissionais, viu? O mergulho de segurança pública é uma modalidade específica de mergulho profissional Responsável por busca e recuperação subaquática de corpos humanos, aeronaves e objetos submersos E é o grupo do Comando de Operações Busca, Resgate e Assalto Cobra Da unidade do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP Um excelente trabalho aí da nossa polícia A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais informações para vocês Aqui no nosso SC Acontece, não sai daí O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o Emosc, está reforçando a campanha Para conscientizar a doação de sangue Veja na reportagem Em 2019, a Yara foi diagnosticada com anemia severa Uma doença autoimune que impede a produção de plaquetas e de sangue pelo organismo Logo na primeira internação, ela precisou de oito bolsas de sangue Descobrindo, na verdade, foi um final de semana no Dia dos Pais Em agosto de 2019 Um mês antes do meu casamento E aí eu simplesmente estava tendo o sangramento que era na gengiva Mas até então pensei que era sensibilidade, correria do casamento Aquela coisa toda, nervosismo Eu vou rapidinho no regional, faço o exame, tudo certo E aí lá eu fiquei 15 dias internada Não descobriram o que era Só ali eu já precisei tomar oito bolsas de sangue Porque eu cheguei com mil de plaqueta Então eu estava bem no nível de parar naquela hora Durante os meses de tratamento Ela precisava, em média, de uma a duas bolsas de sangue semanalmente A demanda era tanta Que deu início a uma campanha nas redes sociais Pedindo a doação de amigos e familiares Acho que lotou literalmente o emojo naquela época Aí falaram, meu Deus, quem é essa Yara Que está movendo muita gente para fazer a doação, né Eu agradeço a todos ainda hoje Porque eu precisei muito Além de eu, que estava consumindo muito Outras pessoas também precisavam, né A doação de sangue é um ato de amor ao próximo Que pode salvar vidas Para abastecer todos os hospitais de Santa Catarina O Emosc precisa coletar diariamente 450 bolsas de sangue Mesmo depois da campanha de doação Os estoques continuam baixos Para os tipos O negativo, A negativo e O positivo A gente não pode esquecer que tem pessoas lá no hospital Precisando da doação de sangue Cada hospital tem o seu estoque reservado Mas a gente precisa do doador que venha contribuir com os nossos estoques A página do Emosc representa os nossos estoques www.emosc.org.br Lá a gente atualiza diariamente a atipagem que a gente está precisando E nesse momento a gente precisa bastante de O negativo A Simone é doadora há quatro anos E sabe da importância de dedicar um tempo Para ir até o Emosc É fazer o bem e não olhar a quem, né Porque a gente sabe que quando tem alguém que precisa de sangue Assim como a gente já teve casos na família A gente sabe o quanto é importante, né Não ficar na angústia de esperar sangue Então se todo mundo fizer a sua parte vai ser muito bom, né É verdade Quem sabe você também possa fazer a sua, né E olha, hoje o governo do estado inaugura a estação de tratamento de esgoto dos ingleses em Florianópolis A estrutura gigante é parte do novo sistema de esgotamento sanitário inglês Santinho Lá no norte da ilha Construído pela Kazan com investimento de 132 milhões de reais Conseguido junto à Agência Internacional de Cooperação do Japão, a GICA A estação vai beneficiar 42 mil moradores com tratamento do esgoto Que chegará através dos quase 70 quilômetros de rede coletora Instalada na região para atender as áreas do centro de ingleses e também da Praia do Santinho Que costumam dobrar a população em períodos de alta temporada com a chegada de turistas A obra vai trazer também benefícios para a capital com um aumento de 5% da cobertura de esgoto na cidade Olha, e Florianópolis tem trabalhado bastante, né Para melhorar o sistema de tratamento de esgoto com várias ações espalhadas pelos bairros O SE Acontece de hoje vai ficando por aqui Amanhã, ao meio de 45, a gente está de volta com mais informações para vocês E eu espero por você Até lá Tchau 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 Tchau